Olá pessoal, cá estamos nós, só para vocês, pois é, um treino já era, daqui a pouco eu tenho outro, uma descansada, me alimentar, crianças, não façam isso em casa, é só para o velhinho, velhinho pode, porque o velhinho está fazendo isso há bastante tempo, ok, tem que ter bom senso no que você faz, tem uma razão, porque eu faço o que eu faço, ok, então você fique ligado e não vai fazer besteira, qualquer dúvida, se você está no Rich Vela Team, você não tem dúvida nenhuma, daí dá beleza, se você não está no time, que é um conselho, leia muito, estude muito, ou entre no time e leia muito, e estude muito, você pensou que você conseguiu, né, você vai entrar no time e os caras vão me pegar pela mão e, negativo, negativo, nós não somos babás de ninguém, você vai ter que continuar a fazer o seu trabalho, o seu estudo, aliás, eu tenho uma dúvida, por que você não faria isso, sendo que é para você, por que você não iria atrás de mais conhecimento, conhecimento é poder, no minuto que eu falasse alguma besteira, você ia saber, apesar que eu não falo, para desgraça daqueles que gostariam que eu falasse, tudo é fundamentado em estudos, e falando em estudos, eu tenho dois carinhas aqui que são fantásticos, o primeiro deles diz o seguinte, ele diz a importância e o efeito no seu músculo dos aminoácidos pós-treino, isso você já sabia, o que você não sabia, é o poder anabólico, ou talvez soubesse, que isso faz no seu sistema, por que e por quanto tempo, 24 horas, pois é, sabe aquela janela anabólica, estou sentindo ela correndo, deixa eu falar para você quando ela é importante, ela é muito importante quando você é extremamente treinado, e ela é muito importante à medida que você vai ficando mais velho, pois é, por que? O seu corpo não reage aos aminoácidos da forma que ele reagir, quando será mais novo, exato. Então, o tempo para reparo do dano que você causou é importante debaixo de certas circunstâncias. No entanto, para a maioria de vocês, para a maioria de vocês, não tem que ter estresse, a carga proteica total durante o dia é mais importante do que o tempo, ok? Não quer dizer que você não deve alimentar o seu músculo logo após o seu treino, mas você não tem que sair que nem um louco. O outro estudo, sem paranoias, é o que eu quero dizer, o outro estudo, novinho, 2017, quentinho, é isso mesmo, acho que é 2017, é isso. Pandits e críticos, me desculpem se não for, mas acredito que seja. E diz o seguinte, olha só, dose mínima, dose mínima, de que? De proteína do leite, dose mínima de proteína do leite, ok? O que que faz a dose mínima dessa proteína do leite? Aumenta o sinal anabólico a resposta de estímulo causada por exercício de resistência. O mais importante disso aqui é a primeira palavra aqui, ó. Dose mínima. Ou seja, o que acontece? Depois de todo esse tempo, que eu estou batendo na tecla de que 500ml, fundamentado em estudo, tá? Que 500ml de leite, iogurte ou kefir, do vinilo ou leite, né? Porque eu ouvi uma galera fazendo kefir de água de coco, coco, sei lá, leite de coco. 500ml gera síntese proteína. O que essa 500ml tem mais do que a dose que diz aqui? Aqui diz uma dose de 7 gramas, tá? De proteína. Que contém, essas 7 gramas, contém 4,5 gramas de aminoácidos. Para você ter uma ideia de como é baixa a dosagem necessária para gerar a síntese proteica, ok? Acontece que existe uma diferença entre gerar a sua síntese proteica e gerar a síntese proteica máxima, ok? O que esse estudo quer dizer é que essa quantidade mínima já inicia o sinal anabólico no seu corpo. Mas não quer dizer que você vai atingir a sua síntese proteica máxima com essa quantidade. No entanto, no entanto, se você já colocar isso, já é um grande diferencial se você não fizer nada, ok? E eu não estou batendo na tecla do leite, porque não é sobre o leite que nós vamos falar. Mas o estudo foi feito com proteína do leite, ok? O copo de leite aí de 200 ml vai ter de 6 a 7 gramas de proteína, ok? Dois copos, nós estamos falando geralmente dois copos de 250, que vai dar 500 ml, vai dar entre 16 e 18 gramas de proteína. O que gera a síntese proteica máxima, ok? Agora, vamos lá. O que é que eu quero dizer com esses dois aqui? Esse rapazola aqui fala dos aminoácidos. O que é que eles fizeram? Eles pegaram os aminoácidos isolados, como tem no AminoShot. Não, isso não é propaganda do AminoShot. Só estou dizendo porque tem centenas de vocês que já tem esse produto, então você vai poder se entender com o que eu estou falando. E isolaram os aminoácidos essenciais e colocaram eles para a galera testar e ver o resultado que dava. E o resultado foi fantástico. Lembrando o seguinte, que o seu corpo, veja bem, vamos lá, uma aulinha rápida, não vão dormir. O seu corpo, ele absorve o máximo possível de uma certa combinação para dar para você a vantagem que você precisa como sobrevivência. É assim que ele vê você, ele não sabe que você está vendo TV em 2017, não sabe nada disso. Então, por exemplo, por que que os aminoácidos essenciais são superiores a só o BCAA? Apesar do BCAA estar dentro da listagem dos aminoácidos essenciais. Porque o seu corpo, ok, usa e utiliza para máxima síntese proteica os essenciais, não só o BCAA. Isso quer dizer que a leucina não estimula a síntese proteica? Não. Isso quer dizer que os aminoácidos essenciais, alguns argumentam entre o 8 e o 9, são superiores em muito a só esses três. Por que? Porque a natureza não fez nenhum produto só com o BCAA. Você não vai, olha só, deixa eu matar esse animal aqui com a minha cara e dele que só tem BCAA. Existe, ok? Eu vou mais além. O aminochote, mais uma vez, só porque eu estou usando como exemplo, tem 21 aminoácidos mais, que é os 20, os 19, mais todos os outros, que algumas pessoas argumentam que um não é essencial, outro não é necessário. Enfim, nós colocamos mais coisas dentro também. Por que? Nós queremos gerar uma situação onde você vai ter o poder anabólico necessário. Mas voltando aqui na alimentação, que é o que você quer saber. Você não precisa comprar nada. Só se alimentar dá certo. Da forma correta. Quando você come um pedaço de bife, ou você toma um copo de leite, ele tem todos os aminoácidos que você precisa. E o bife vai mais além, né? Porque o bife tem a creatina dentro. Pois é, eu sabia. Então o que acontece? Quando você faz essa ingestão, os seus aminoácidos, eles vão imediatamente trabalhar para você. Por que que é importante você entender isso? Mais uma vez voltando, a importância é da sua carga proteica. Quanto mais proteína você tiver no seu sistema, menos você depende de alguma coisa adicional para te ajudar. Ok? Ou seja, você não precisa de suplementação nenhuma, de jeito nenhum, se você se alimenta com carga proteica correta. Eu já fiz dois, ou três, ou quatro, ou cinco vídeos sobre isso. Eu vou listar aqui alguns deles. Clica, e aí uma vez que você estiver nele, você vai e clica no corpo do post, ou então na descrição do vídeo, e você vai conseguir ver isso de novo. Eu sugiro sempre que você vá ver os outros vídeos, apesar de já ter visto uma vez. Pode ser que alguma coisa passou desapercebida, e você... Opa! Eu não tinha visto isso. Ok? Voltando aqui. O sinal. O sinal. O sinal que você dá ao seu corpo, que é um... Né? Um start. Quando você faz a ingestão correta de proteínas que ele precisa, é um sinal anabólico. Por que que é um sinal anabólico? Vamos lá. Que diz claramente, olha aqui, ó. Anabolic signal. Sinal anabólico. Por que que ele é anabólico? Porque o seu corpo sabe que naquele momento que você deu aquela chave para ele, aquele chip de aminoácidos, ele tem que decodificar aquilo da forma que o chip diz. Pois é. Ele é forçado a fazer isso. Ele não tem opção. Ele não vai dizer, ah, vou digerir isso aqui de outro jeito. Não. Ele não tem opção. Quando você dá para ele uma certa combinação, ele tem que lidar com aquilo daquela forma. Você entendeu? Não existe segredo. E é por isso que a alimentação é chave do que você faz e mais ainda a proteína. Você precisa de uma alimentação balanceada, porque o nutricional médico, blá blá blá, curandeiro local, não sou nada disso. Na minha opinião, você precisa de uma alimentação balanceada para que o seu corpo tenha as chaves, ou seja, os chips necessários para dar o sinal anabólico. Quando ele dá o sinal anabólico, você precisa do suporte adicional, minerais, vitaminas, que vem dos outros alimentos. Mas primeiro você tem que dar o sinal anabólico, isso vem da proteína. Lembra, carboidrato não gera síntese proteica. Vou repetir. Deixa eu mais. Tem gente aí. Richard, pô, Richard. Richard, não complica. Quer dizer, Richard, não descomplica. Não complica a nossa vida, Richard. Pô, a gente está aqui querendo complicar o povo. O povo não pode ficar sabendo das coisas. Tem gente aí fora que é que nem político. Quer que o povo não tenha educação e entendimento. Presta atenção. Quando você dá certas misturas ao seu corpo, ele não tem opção. Ele tem que lidar com aquilo de uma certa forma. Quando você gera uma situação no seu corpo, onde ele é forçado, ou por ingestão calórica proteica, ou a restrição calórica proteica, ou a combinação disso, ele é forçado a agir de uma certa forma. Ele é forçado a queimar gordura, porque a proteína é termogênico. Ele é forçado. E isso foi sumarizando, tá? Existe um processo complexo para isso aí. Mas é complexo do seu corpo. Não é para você. Para você é simples. Você precisa dar para o seu corpo os chips corretos. Se você jogar batatinha frita para dentro, é um chip. Ele vai agir de uma forma. Se você jogar proteína completa, bonitinha, bonita, de uma carne, de um peixe, de um leite, de iogurte, ele vai agir de outra forma. Você está entendendo? Ele não tem opção. Cabe a você fazer a combinação correta para que ele não tenha opção. Ele não tem opção. Entendeu? Você sacou a jogada? Não deixe ninguém te enrolar. É fácil. Você precisa de nutrição anabólica, treino anabólico e descansa anabólico. Mais nada. Sendo nutrição, na minha opinião, 50% do jogo. E se eu tivesse uma graninha, eu comprava a creatina. Se eu fosse você. Precisa da creatina para crescer? Não. Não existia creatina na época do Arnold. Nem na época do Steve Rees. Nem na época dos antigos. Não existia creatina na época dos gregos. Você imagina. Você é um cara grego, um soldado grego, que vai para a guerra. Além de você passar o dia inteiro na batalha. Você imagina que estresse que é isso. Você ainda tem que cuidar para que você tenha estrutura íntegra de corpo. Para você voltar na batalha no outro dia e ainda conseguir lutar. Pensa bem nisso. Galera, seu corpo é fantástico. Uma máquina incrível. Dê os chips corretos. Dê o sinal anabólico. Carga proteica. Leia os vídeos que estão aqui. Ok? Crapower, na minha opinião. Melhor creatina do mundo. Precisa para crescer? Não. Vai ajudar? Vai. 1,77, Rich Valley Team, ao dia. Acabe todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas. Nutrição e treino. Entre no time. Eu entraria se eu fosse você. E o que mais? Se informa. Se informa, galera. Se informa. Knowledge is power. Conhecimento é poder. O pessoal é fora. O pessoal é fora que quer complicar para você. Quer te vender sonhos, suplementos. Todas essas coisas aí fora. Que quer... Não é, papá. Sabe isso pessoal aí fora? Que quer que você compre alguma coisa? Estão complicando a sua vida para que você gaste dinheiro à toa. Cai nessa não. Beleza? Fique com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se. We're here. Só para quem? Just for you. Peace. Peace.